É, manos, o que eu vou dizer, né? O que eu vou falar? A Epic Games simplesmente sempre vaza alguma coisa, e agora foi vazado o trailer completo do passe de batalha do capítulo 3, tá? Bom, já quero, né, primeiro de tudo falar sobre minha voz, sim, minha voz tá um pouco estranha porque eu tô um pouco doente, mas enfim, eu acabei de acordar e me deparei, manos, com o trailer inteiro do passe de batalha do capítulo 3 vazado. Muita gente tá comentando, né, que foi por conta do Fortnite da Polônia, de fato, né, foi a versão polonesa do trailer que foi vazado, que eles fizeram cagada, vazaram sem querer, só que, manos, essa história de sem querer já tá enchendo o saco, né, porque, vamos combinar, no capítulo 2, né, quando foi lançado o capítulo 2, foi vazado também alguns dias antes o trailer do passe de batalha, e agora a mesma coisa é muito, muito suspeito, né? Mas enfim, né, se você clicou aqui no vídeo é porque você quer ver, porque, né, é um spoiler gigantesco, claro, então se você não quer ver, acredito que você não tenha nem clicado no vídeo, mas enfim, né, agora eu vou mostrar então para vocês o trailer completo do passe do capítulo 3, olhem só. Znana ci wyspa odwróciła się Witaj w rozdziale trzecim, gdzie znajdziesz zupełnie nowe miejsca do odkrycia i nieznane wcześniej sposoby doświadczania Fortnite Zacznij zdobywać pedę karnetu bojowego poza Battle Royale Graj i awansuj jak chcesz, by odblokować stroje z karnetu bojowego, w tym Spidermana Na odkrycie czekają też nowe funkcje Szybciej przemieszczaj się po mapie i unikaj wrogów z nowymi śliskami i chusztaniem się A nawet rozbijaj obozowiska, gdzie wraz z oddziałem uleczycie się i przechowacie przedmioty między meczami Ponadto do Fortnite trawiły nowe bronie i przedmioty, które pomogą ci zdobyć królewskie zwycięstwo i prestiżową koronę zwycięzcy Nie przestawaj wygrywać i zatrzymaj ją Poza tymi funkcjami wyspa jest zupełnie nowa Odkrywaj sanktuarium, ukryty dom siódemki i sąsiedztwo Spidermana Daily Bugle A także inne lokacje Pamiętaj, ze względu na nowe warunki pogodowe, wszystko może się zdarzyć Sprawdź też karnet bojowy sezonu pierwszego rozdziału trzeciego W którym znajdziesz Spidermana, Fundament i innych nowych przybyszów Na co czekasz? Wskakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj nową wyspę Nie wiadomo co tam znajdziesz Wskakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj Só quero avisar que como vai começar uma nova temporada É um momento bem importante pros criadores de conteúdo Caso você queira comprar o passe apoiando alguém Eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse apoiar aqui o canal Utilizando a tag Vagabito na opção de apoiar o criador da loja Beleza rapaziada? Você pode apoiar quem você quiser, não esqueça de apoiar Já que vai começar uma nova temporada, é um momento bem importante Então se você escolher aqui o canal Eu ia ficar muito grato mesmo com a ajuda E bom, eu não posso nem explicar o que o cara tá falando no trailer Porque ele fala em polonês E eu não entendo absolutamente nada Mas enfim, dá pra gente ver muitas coisas já aí no vídeo Logicamente a gente consegue ver todas as skins do passe de batalha Olhem só, essas sete skins aí da tela Duas skins que eu vinha comentando bastante O Fundação e também o Homem-Aranha Sim, o Homem-Aranha vai estar no passe de batalha aí da próxima temporada É uma parada muito boa E dá pra ver que ele tem ali alguns estilos bem daoras Eu curti muito E também pelo jeito vai ter o poder do Homem-Aranha, a teia A gente pode ver algumas partes do vídeo Que tem o poder ali de você jogar a teia, lançar a teia e tudo mais E a questão do mapa Bom, não é aquela concept que eu tinha mostrado aparentemente E também não é o mapa do primeiro capítulo Mas eu achei até muito parecido com o mapa do primeiro capítulo A gente tem de um lado ali o bioma de deserto Do outro lado o bioma de neve De certa forma até tá bem parecido A gente pode ver também a estátua do Fundação Em uma cena ali muito louco Tem muita gente comentando que essa estátua é uma homenagem pra ele Muita gente tá achando que ele vai se sacrificar Durante o evento final aqui do capítulo 2 E pode ser sim uma possibilidade Quem sabe ele se sacrificando pra salvar a ilha e tudo mais E por isso tem essa estátua dele no mapa Mas enfim, dá pra ver também um poder Vou dizer assim, de barraca Um item que é uma barraca que você joga E você pega itens aparentemente, alguma coisa assim Então, manos, foi vazado todo o trailer do Paz de Batalha O trailer da história do jogo não foi vazado Foi vazado somente aquela cena que eu já tinha mostrado pra vocês Uma cena bem curtinha Só que, como eu falei, isso realmente é muito estranho Porque nunca é vazado quase trailer completo, tá ligado? Do lançamento de uma nova temporada A última vez que eu lembro que isso aconteceu Foi na virada pro capítulo 2 E agora, na virada pro capítulo 3 Acontece a mesma coisa Trailer do Paz de Batalha vazado Na minha opinião, isso é muito calculado pela Epic Games Eles acham que fazem isso de propósito Porque não é possível Não é possível mesmo Mas enfim, eu comentei o que você achou das skins do passe O Homem-Aranha vai estar no passe Uma notícia muito boa O Fundação também está esperando que ele viesse no passe Como ele não veio na loja ontem, nem anteontem Já imaginava que ele ia vir no passe, tá ligado? Porque já estava na hora dele ser lançado E pelo jeito, né? Pelo jeito não, né? Agora confirmado que isso vai acontecer Então comenta aí a sua opinião, né? Se você viu alguma outra coisa no trailer importante Fica à vontade pra deixar aí embaixo nos comentários Enfim, tá aí então o trailer do Paz de Batalha completo Do próximo capítulo, né? Comentei as suas opiniões gerais Então é isso, mano, Zaquele Abraço, se vemos no próximo vídeo Ah, e lembrando, lembrando, né? Obviamente que hoje vai ter o evento final Às 6 horas da tarde Aí no horário de Brasília E eu vou estar trazendo o vídeo do evento O mais rápido possível aqui pra vocês Caso você não puder acompanhar, né? E tudo mais Então é isso, mano, Zaquele Abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui!